Mais uma partida entre Arlindo e Petrônio, ao vivo, para o canal Sinuquinha do Recanto. Curta e compartilhe o nosso canal. O Petrônio tá que mata a bola, hein? Canal Sinuquinha do Recanto. É o canal Sinuquinha do Recanto. Ao vivo! Petrônio e Arlindo. Arlindo e Petrônio. Arruma na bola do Petrônio, Arlindo. Ao vivo! Canal Sinuquinha do Recanto. Ao vivo! Ao vivo! Ai, meu irmão, fez eu сегодняumpsидela. E eu ainda não digeri esse final. Bode lá pra um portador né? Hein? Bode lá pra Следê. Aí a minha vareza é o que é o portador. E para você, a gente ficou ruim, não? Não. Ah, é o canal Sinuquinha do Recanto. Bado Petrônio, Arlindo e Petrônio. Olha o que é. Partidinha ali. É de conta a partida? É de bom, vinte centavo. Vinte reais, vinte reais. Para treinar, só para treinar. É aí. Canal Sinuquinha do Recanto. Ao vivo. Ao vivo para todo o Brasil. Aqui do Bate Petrônio. para todo o Brasil 206, vai cantar Zema curta e compartilhe o nosso canal é o canal canal 2 ao vivo aqui do Vale do Petrônio levando uma partida entre Petrônio e Arlindo Petrônio e Arlindo e a partida continua Petrônio já foi pra o braço Zé olha o peixado olha o peixado olha o peixado é Petrônio, você foi de uma roça não sei não, vamos esperar o meu terminado quem ganhou? não sei não ao vivo aqui ao vivo ao vivo jogou jogou? 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 ao vivo jogou? ao vivo jogou também É engraçado, fala bem.